A EasyJet abriu esta semana com a revelação dos aumentos dos lucros este ano em mais de 20% e das receitas em mais de 6%. Segundo a maior companhia aérea de baixo custo da Europa, atrás da Ryanair, a EasyJet anunciou ainda que pretende reforçar a oferta no próximo ano em cerca de 5% e logo no primeiro semestre do ano fiscal aumentar a capacidade em 3,5%. Tudo somado à companhia aérea britânica estima um crescimento de 5% em 2015. Com base operacional em Lisboa e outra prestes a abrir no Porto, a EasyJet é a segunda companhia com maior tráfego na Portela, atrás da TAP, e a terceira no país.